Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Bom dia, companheiros. Bom dia, ativistas. Bom dia, quem luta pelos direitos humanos. Nesta manhã triste do dia 15 de abril de 2018, acabamos de receber a notícia que mais um ativista tombou. E um ativista que está aguardando o programa de proteção aos direitos humanos. Um ativista que denunciou que estava sendo perseguido. Um ativista que denunciou que a vida dele estava em risco. Porque o estado do Pará não protege ativista. O governador não protege. O governador mata ativista. E acabou de tombar um agora. Agora tombou um ativista. Nazil do Quilombola. Agora na estrada. Foi morto pelas costas. Covardemente. Porque defendia o quilombo do Turé 3. E nós levamos para aqui. Nós levamos a Brasília. Nós denunciamos a Comissão dos Direitos Humanos. O governador, o procurador do estado nem nos recebeu. Nem nos recebeu, procurador, com medo. Porque os envolvidos são amigos do governador. Mataram um ativista a sangue frio. Mataram um guerreiro. Mataram uma pessoa que defendia seu povo. Que foi presa injustamente. Está lá a dona Biopalma. Está lá a dona... As multinacionais. Está lá a prefeita. Está aí o seu governador. Está aí a filha do governador. Tudo pomposo. Que são impunes. Sou amigo do Bolsonaro. Tudo amigo do Bolsonaro. Isso aí, Bolsonaro. Aplausos para você, Bolsonaro. Presente para você, Bolsonaro. Você, podre, e quer ser presidente do Brasil. Tu não vai matar um.